Meus pais são nordestinos, meu pai negro, preto, toda a família do meu pai, negra. Minha mãe, parda, nordestina também. E eu me recordo de uma cena na escola que eu tinha um amigo chamado Wagner. E o Wagner, pretinho, bem pretinho. Eu lembro que com seis anos ele falou, eu queria ser branco. Eu lembro disso. Eu falei, por quê? Porque eu acho que é mais bonito. E eu levei isso pro meu pai. Eu falei, pai, hoje o Wagner me disse que queria ser branco. E aí meu pai falou assim, eu não, acho preto bonito. Você é filho, você é lindo desse jeito. Olha o pai aqui, olha o meu pai aqui. Me dão orgulho, eu tenho orgulho da minha origem, da minha ancestralidade de falar isso. Eu tenho muito orgulho.